Então, com a continuação aqui, agora ordenhando a vaca da bezerrinha nova aqui na chácara. Uuuh, rapaz, a gente tá estourando lá, hein? Olha lá, menina, olha lá. Tá não, é manhosa? É a mãe, ela é ligeira. Manha, ligeira na manha. Primeira cria aí da vaca. Agora não é mais nuvia, agora é vaca. Olha a bezerrinha aí, ó. Acabamos de curar o umbigo dela ali, ó. Tá com oito dias, caiu o umbigo, o umbigo não, né? Aquele cordão umbilical e agora tá aí a fera. E o avô continua ali ordenhando. Tá limpando o leite ainda. Você já tá tomando, o avô, o leite? Ontem eu tomei o leite. E já tá, então, de boa, limpo? Eu tomei ontem. Bom, bom. Sabor de leite ou não? Ô, leite. Ô, gordura. A gordura é 5%. Aí não vai água, não. Ela tá vindo lá ver o que que tá acontecendo. Ela é a primeira cria, nunca viu corda. É, tem que ainda lançar. Hoje ela já tá mais ou menos. Hoje não tá pulando tanto, né, vô? Hoje o dia pulou bastante. Primeiro dia, deita, cai, derruba panela. Põe a bolha que as doces, ela já... Já se entrega toda. Primeira cria, é trabalho mesmo. E aí é na munheca mesmo o trem aí. Vamos ver se vai ficar boa de leite aí. Pelo menos enchei essa panela de pressão aí. Essa panela é o quê? 4 litros e meio? 4 litros e meio. E o cara que tava batendo uma roçadeira e agora vinha ordenhar aí na munheca aí. Pena, hein? Que bonita. Na peilagem lisa aí, bonita mesmo. O... O produtor aqui, ó. O reprodutor ali. Olha o pai dela ali, ó. O pai é esse rapaz aí, ó. Vamos ver ali, ó. Olha o homem aí, ó. A fera aí, ó. A fera. Bits. Brabo no mundo. É. Na época é da seca aí. Partinho da amareladinha. Olha o IPzinho lá atrás lá, ó. O IP é bom que agora dá pra reconhecer ele em vários lugares. Olha ali tem... Aqui na câmera não aparece, mas lá ainda atrás, ó, tá lotado. Tá amarelinho. E o leão continua ali ordenhando. Agora é porque a bezerra tá ficando solta. Mas o primeiro dia que nós trancou a bezerra, eu tirei 4 litros em dois peitos. 4 litros em dois peitos? 4 litros. É, e aqui não, aqui é porque agora é 11 horas. É, 11 horas da manhã e a bezerra tá solta pronto. É, é verdade. Agora já é 11 e meia da manhã. Dia dos pais no domingo. Mas essa vaquinha aí é pra dar 16 litros. Fazer igual aquele vídeo lá, o cara fala... Ah, essa vaquinha tá magria, mas ela dá 32 litros. Tá magria, mas tá... Aqui, André. Vou mostrar pra vocês de novo. Ó, tá pulando. Trouxe um farelinho aí, hein, pra dar linho. É, ó. Hum, farelinho com sal. Farelinho aí, ó. Show de bola, show de bola. A bezerinha, né? De milho. A bezerra. Vai apanhar pra ela. Sim. Ó o coxo ali. O coxo é um cano de 200, repartido no meio e fez o coxo. Pois é, afinal, grossouro. Mais de centímetro e meio aqui. Gente, gente. Manhadinha. Ah, tá dando uma puladinha, né? Ah, mas ela gosta, né? É, nova, né? É assim mesmo. É a quinta vez que tá tirando lei dela. Sim, até tirar essa manha dela aí, fica boa. Não, vai ficar boa. Vai ficar show de bola. Eu acho que lá pra semana que vem já tira a corda do pescoço também. É. Vai já. Não precisa da corda do pescoço mais. Ela já não pula mais não. Ela tá acostumando. Ela quer ver a bezerra, onde a bezerra tá longe, ó. Olha quando a bezerra fica longe. Ela fica assim. Ela fica horrorossada. A bezerra tentava perder, ó. Ai, minha filha, vai lá perto da mamãe. Vai, vai, vai. Aí fica perto da mamãe, a mamãe fica vendo assim. Mais mansa. É, perto da bezerra fica mais mansa. Aí, a bezerra fica no pé dela, tá bom. Já não pula tanto. Sim, fica mais tranquila. E o voleão segue firme ali, ordenhando a vaca. A bezerra tá ali do lado. A bezerra já mamou hoje a manhã toda. É, que agora é quase meio dia já. É, e usar vaca pra dar muito leite. Você tem que prender o bezerra ali, ó. De manhã você soltar aqui, ela dá uma mamada. Poxa, ela solta o leite. Aí você tira muito leite. Mas aqui não, aqui é 11 horas. 11 horas pegamos lá no pasto. A bezerra já mamou duas vezes. E agora aqui, ó. Se colocar a bezerra pra pojar aqui, a bezerra não mama. Ela tá com a barriga cheia. Tá com a barriga cheia. Aí, ela não poja. Sim. É verdade. Galera, não vai encerrar o vídeo por isso. Peço que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Isso é muito importante pra nós. Fortalece demais. Agora já tá querendo até desafiar ali. Isso aí. Valeu. Tchau.